Caramba, por que eu dormi tão mal? Alguém me salva dessa preguiça! Isso mesmo, meu novo colchão de espuma inteligente pra minha coluna que já está bem velhinha. É, vou lá colocar esse cara no lugar. Ô, Tito Avô, peraí! O que foi, Steve? Na verdade, eu queria saber se eu, Steve Pizza, poderia dormir nesse colchão. Eu adoraria deixar, Steve, mas eu não durmo há mais de mil anos. Bom, eu... deixa eu pensar. É que eu acabei de fazer 46 polichinelos seguidos. Tô ouvindo. E aí, eu levantei um piano que estava em cima de uma velhinha sem nem dobrar minhas pernas. Você é tudo pra mim e nada vai mudar isso, confortável fatiazinha. Tá sim. Obrigado, Tito Avô. Já pode ir. Com licença. Durma com os anjos. Dormiu bem, amiguinho? Onde estou? E quem são vocês dois? Você está no trailer e nós somos seus amigões. É engraçado. Eu não me lembro de ter amigões. Eu não lembro nem de como eu me chamo. É o Steve Pizza. Você não se lembra? Sou... uma fatia de pizza. Ah, Tito Avô. Aconteceu alguma coisa com o Steve Pizza? Não deve ser nada, Sr. Cães. Eu já sei como tirar ele desse estádio. Eu tenho a cura para os seus problemas, Steve Pizza. Esqueceu de colocar seus óculos irados essa manhã. Óculos escuros em lugar fechado? Não, valeu. E aí, é pior do que eu pensei. O Steve esqueceu de como ser pizza. Arroba Darwin Holmes. Mas como que o pai de uma pizza pode ser um nátil? Hashtag mistério. Hashtag não entendi. É, mas você não é um peixe com pernas? Como isso pode ser normal? Esses caras estão de sacanagem. Aplique água sobre a queimadura de pizza. Cara, como eu sou maneiro. Mandei muito.